A vida não cessa É fonte eterna A morte é o jogo Escudo das ilusões É um modo contínuo Noutras dimensões De conhecimentos De aquisições Que a alma percorre Etapas diversas Se purificando A se avolumar Assim como um rio Antes do eterno mar Da sabedoria Morrer para o mundo É adormecer Porém não decide não O destino do ser Oh, caminhos da alma Temos que percorrer Viver nossos dramas Resolver um por um Detalhe a detalhe Num longo processo De aperfeiçoamento espiritual Seria infantil querer Resolver transcendentes questões Num pescar de olhos Uma vida apenas um ato Cem anos apenas um dia Um serviço, uma experiência Vitória, uma aquisição Um corpo, uma roupa No mundo No mundo mais um em zilhões E a morte o sopro renovador A morte o sopro renovador E quantos atos E quantos séculos Quantos séculos Quantos serviços Pelos desenganos do meu coração E quantas roupas Quantas aquisições Quantas vestes Carnas preciso Por uma desga de iluminação E quantos atos E quantos séculos E quantos séculos Quantos séculos Quantos serviços Pra forjar um verdadeiro cristão E quantas roupas Quantas aquisições Quantas vestes Carnas preciso Por uma desga de iluminação E quantos atos E quantos séculos A vida não cessa